e fala galera mesmo cripto aqui no canal e agradecer a vocês aqui galera só tem agradecer tá para vocês deixa eu mostrar para vocês aqui mais uma conquista quero agradecer a vocês cara porque sem vocês nós não conseguimos bater as nossas metas Beleza então que eu já quero desde já se você é novo aqui para se inscreve no canal ative as notificações se você já é um brother aí que já nos segue no grupo do telegram obrigado aí continue dando like curtindo tá os nossos conteúdos a cada dia eu venho aqui estudando mais especializando mais para trazer conteúdos para vocês beleza e se você é novo cara não deixa de ir para o nosso grupo do telegram e tem coisas lá muito show de bola que só depois que eu posto lá que eu posto aqui então não perca a oportunidade beleza outra coisa quero te mostrar aqui é esse airdrop aqui ó se você é novo aqui não conhece mais esse airdrop aqui dá e obit muito show de bola tá muito show de bola mesmo quero te mostrar também esse airdrop aqui ó tem muita gente me perguntando a neilson neison no caso aqui tá é o os tokens o a exchange ainda não me pagou também nem a mim também não me pagou tá eu fui ler lá na descrição eles falaram que vai ser um sorteio beleza vai ser um sorteio aí para 10 mil pessoas então se você quer fazer parte desse sorteio cara deixa o seu like aqui tá entre nesse vídeo e faça aí a sua é a sua inscrição nesse airdrop beleza mas outro aqui é esse airdrop aqui pessoal esse airdrop aqui é show de bola pessoal vou pegar aqui esse airdrop aqui ó esse airdrop da outx tem muita gente que não fez esse airdrop galera eu aconselho a vocês a fazerem porque ele tem um steak lá dentro que tá rendendo muito galera tá mais de 500 porcento steak então você ganha os seus tokens e pode botar no steak galera e aí você vai falando e vai gerando mais renda beleza então é isso aqui na verdade é esse é o airdrop que que eu quero aconselhar para vocês beleza só lembrando galera que esse vídeo também vai lá para dentro da coste vir se você é novo aqui também não conhece a coste vir cara eu vou botar o link na descrição como você ganhar dinheiro assistindo vídeo curtindo e galera de verdade viu diferente de qualquer vídeozinho aí que você assiste no youtube dando like beleza então vou deixar aqui para você tá me seguindo também lá na coste vir beleza segue também nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui abaixo também instagram botar o link do telegram e do twitter beleza bom então galera essa é a plataforma que eu estou agora migrando beleza então se você é novo aqui do nosso canal do youtube eu vou estar migrando para coste ver beleza só que eu voltar simultaneamente com youtube beleza então se você já tem uma conta segue o perfil tá se você não tem conta nenhuma aqui na descrição vai ter o link para você ser redirecionado fazer a sua conta e usar o código beleza eu vim trazer bastante conteúdo para vocês sobre essa plataforma beleza nessa plataforma você ganha dinheiro assistindo o meu conteúdo e assim também eu te ajudo e você me ajuda beleza então galera ontem beleza olha aqui imagine uma carteira quente com segurança de uma carteira fria e 100% descentralizada e com 2 fa sem servidor então então esse é o que a ontem tá oferecendo o público a galera eu acredito o que é carteira quente o que é carteira fria pelo meu ver e pelo meu entender também carteira quente é uma carteira que ela é movida ela está em uma em um servidor na internet e uma carteira fria é diferente ela não tá no servidor de uma internet entendeu eu acredito que é isso que é que é um time vem trazer então eu acredito que como o mercado de criptomoedas preza muito por segurança eu acredito que esse projeto ele é muito show de bola beleza então é vamos apertar aqui ó não sou robô para você fazer tá depois disso você vai botar o seu e-mail você vai botar o seu e-mail aqui e aí e prontinho e você precisa verificar o endereço de e-mail antes de convidar seus amigos verifica a caixa de entrada vamos lá olhar bom então pessoal depois de tudo feito vocês vão ganhar 10 tokens tá vocês vão ganhar 10 tokens aqui vocês vão para uma lista de espera beleza e ele diz que você pode ganhar até 1000 tokens ZCN então você confirma o seu e-mail e você vai ser redirecionado para essa página aqui e no caso para essa página aqui ó beleza então se você indicar e ser um dos colocados o meu número aqui ó na posição da outlist você vai ganhar aqui mais tokens beleza então você que tiver entre os top três vai ganhar 1000 tokens mas é no caso se você não indicar para ninguém você já ganha aqui os seus tokens 10 tokens aqui da ZCN beleza então esse é o vídeo galera esse é o projeto vou te mostrar que o grupo deles no telegram no médium beleza eu te convido você aqui você também vai receber aqui um link igual a esse aqui tá esse projeto aqui é muito show galera muito show mesmo se eles entregarem tudo que eles estão prometendo galera vai ser muito top e aqui galera esse é o grupo deles tá atenção aqui ó esse é o grupo deles aqui ó e eu falei do grupo peguei as regras certinho de acordo com o administrador ele diz assim ó campanha de referência da carteira da cadeia no caso aqui né dirija-se ao nosso site para se inscrever e em seguida verifique verifique por e-mail os participantes que se inscreverem e confirmarem por e-mail receberão uma recompensa de 10 tokens ZCN esta é uma recompensa por se juntar à lista de espera e eventualmente baixar o aplicativo que é necessário para receber a recompensa não apenas um airdrop um airdrop dois depois de confirmar sua inscrição por e-mail você pode começar a indicar amigos três os participantes os três principais participantes ou referenciadores ganharão mil tokens em recompensas adicionais as recompensas serão distribuídas após o nosso lançamento após o lançamento do nosso aplicativo de carteira um e-mail será enviado aos participantes após o final da campanha incluindo instruções sobre como reivindicar o programa de indicação termina no dia 31 de maio beleza galera então então tá aqui as regras viu de como participar de como não participar beleza então se cada um de vocês botar o e-mail correto você vai ser notificado e após que ser lançada a carteira você vai aí poder tá podendo receber os seus tokens beleza acredito que são grande projeto tá só lembrando que não é uma recomendação de investimento vou te mostrar algo top aqui também mas é mais informações para vocês galera só mais informações aqui para vocês teve uma atualização aqui tá quero deixar esse vídeo bem detalhado teve uma atualização aqui 13 de abril ok da ontem e eles botaram aqui ó a atualização aqui é diz aqui ó é implementamos recentemente a capacidade de se inscrever antecipadamente em nossos aplicativos de carteira e armazenamento dando os primeiros dando aos primeiros participantes a oportunidade de serem recompensados ele fala que obrigado a todos que entraram na lista entraram na lista de espera e compartilha e compartilhar e compartilhar e compartilhar perdão desculpa com as outras pessoas ou com outras pessoas vimos alguns resultados positivos até agora e prevemos mais engajamento a medida que os que nos aproximamos do lançamento da rede principal se você tiver dúvidas sinta-se à vontade para entrar em contato conosco no Twitter ou no telegram galera o telegram que eu mostrei aqui para vocês tá então eu aconselho que vocês vêm aqui ó você que é o médium beleza e no médium tem a opção aqui de você tá baixando o aplicativo vou baixar logo aqui o aplicativo também beleza então é isso galera vou deixar aqui embaixo o link do do telegram para vocês beleza então esse projeto ele é muito gigante só lembrando não é uma dica de investimento mas eles entregarem tudo vai ser uma boa tá um bom é um bom projeto aí para nós beleza então muito obrigado valeu falou e fui